Música Louvor, uma canção que inspira e pode nos levar a um estado de profunda adoração. Uma linguagem poderosa que alcança as emoções mais profundas. E encorajando a gente a um relacionamento mais íntimo com Jesus. A palavra de Deus nos instrui a sermos cheios do Espírito. E uma das formas é através da música. Lá em Efésios 5, os versículos 18 e 19 dizem assim. Não se embriaguem com o vinho que eleva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Sejam bem-vindos em mais uma edição da ADEC TV. Nós estamos, claro, no quadro, no ADEC Music. E hoje nós vamos conversar, bater um papo com um jovem, com um ministro de louvor, com o Reisner Matias. O Reisner é membro da Assembleia de Deus, Caratinga, aqui do Templo Central, Prata da Casa. Um dos nossos ministros de louvor, integrante do Ministério ELO. E a gente vai ouvir um pouquinho da história dele, como ele descobriu, desenvolveu mais ainda esse dom que o Senhor fez. Tudo bem, Reisner? Isso aí, tudo bem. Seja bem-vindo, né? Muito obrigado mais uma vez aí. Prazer. Prazer, o pessoal já deve ter tido isso aqui, por aqui, no programa com os jovens, no ADEC Music. E a gente hoje está aqui para ouvir um pouquinho da sua história com o Senhor, né? E até chegar, né? Desenvolver esse talento lindo, esse dom, é um dom, né? Que o Senhor te deu. Isso aí. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana que a gente vai passar aqui. Vamos lá. Então vamos conhecer um pouquinho. Reisner, você, eu sei que você já veio de um ar cristão, evangélico, né? Já nasceu na igreja. Na verdade, na verdade, não. Não? Então conta pra gente. A gente tem um por trás, né? É. Assim, quando a gente fala sobre lar cristão, né? Eu considero assim a minha casa, né? Eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Se a gente for olhar no contexto assim, eu não vim de um lar cristão, né? Mas eu tive uma base muito grande que foi a minha avó. A sua avó. A minha avó, ela, hoje, ela é membra da El Shaddai, né? Aqui de Caratinga. E assim, desde sempre, desde nova, a gente brinca que ela já é irmã do Coque. Ela é conhecida lá como irmã Penha. Então, ela sempre foi uma referência muito grande, né? Pra mim. E foi até ela que nos incentivou a dar o start, né? Hoje, a minha casa, graças a Deus, ela serve a Deus, né? E eu tenho como minha avó um grande, né? Meio aí pra gente, hoje, poder assim dizer mesmo que eu e minha casa, né? Nós servimos a Deus. Ela foi o canal. Ela foi o canal. É. Vó, né? Poderosas orações. Vó de mãe, não tem como. E você, então, ficou um tempo na El Shaddai. Sim. Como a gente até estava conversando aqui no início, né? A gente estava falando sobre música. E eu comecei com a música até antes mesmo de entrar pra igreja. E eu comecei, sim, aos 11 anos. Abri uma congregação da El Shaddai, lá onde eu moro, no bairro de Santo Antônio. E ali, acompanhando a minha avó, eu e minha família, a gente começou ali a frequentar. Eu tinha ido algumas vezes, assim, quando criança, mas aquela história, né? A gente não firmava, né? Sempre ia de vez em quando. Mas o primeiro contato, assim, de congregar mesmo foi na El Shaddai. Você até me disse que começou a tocar por volta dos oito anos, mas não sabia que ainda cantava, só tocando. É uma coisa um pouco engraçada, né? Porque, geralmente, quando a gente começa com a música, a pessoa que canta, eu estava até falando, às vezes, a pessoa com sete anos, seis anos, ela já sabe que canta. Eu não. Eu comecei tocando violão sem saber que eu cantava. Isso eu fui descobrir justamente quando eu comecei a frequentar essa igreja de El Shaddai. Daí você foi para o louvor e foi descobrir, foi desenvolver. Então, na verdade, assim, eu lembro que eu comecei a tocar violão, né? E como a minha avó, ela também canta, né? Então, ela é assim, aquelas irmãs do coque que gostam muito de arpa mesmo. Então, ela sempre me chamava, olha, vamos, sem saber que eu cantava, olha, vamos ensaiar um hino aqui comigo e tudo mais. E quando eu comecei a congregar na El Shaddai, né? Eu tive um grande alicerce, assim, para eu poder entrar nesse, no louvor, né? Começar essa caminhada, que foi o meu pastor, que é o pastor Pierre Coelho, né? Da El Shaddai também, que eu tenho, assim, tenho que citar o nome dele, porque foi uma peça muito importante nessa caminhada, né? Que foi a pessoa que, justamente, ali, com os meus onze anos, me colocou para cantar nos jovens, né? Ele sempre brincava, teve uma vez que ele me ouviu cantar e falou, rapaz, você canta? Eu falei, olha, não sei, e vamos começar a aventurar. E ali ele foi, me levou, né, para começar a tocar, lá nessa congregação, e ali eu comecei, né? Essa caminhada ministerial. Ministerial. E você chegou aqui na Assembleia em 2015? Em 2015, tem exatamente seis anos. Seis anos. Seis anos. Hoje você é um dos nossos ministros de louvor. Sim. E eu sei que você tem uma voz linda, né? É um dom, assim, preciosíssimo. E a gente dando continuidade. Sabemos, assim, que é dom. O Senhor nos dá os dons, né? E a gente desenvolve esse dom. Não pode ficar escondido, né? A gente não pode enterrar um talento e um dom. Jesus até fala disso. Sim. Você já tem músicas também autorais? Sim, tem algumas músicas autorais. Inclusive, algumas delas eu até já dei para o Ministério Elo, né? A gente até apresentou, a gente canta elas aí no nosso especial de Natal, em os outros trabalhos. Então, tem, sim, algumas músicas autorais. Você sabe quantas, mais ou menos? Carol, difícil saber. Tem muita coisa que fica anotada. Eu gosto muito, assim, nos meus devocionais, eu sempre gosto de estar cantando e às vezes a gente está lendo ali e a gente entra num ambiente ali de presença, né? E a gente começa a escrever. Então, assim, eu tenho muita coisa guardada, muita coisa que eu até escrevi e não coloquei melodia, né? Tem coisa que eu coloco melodia, gravo e deixo guardada. Eu ia te perguntar isso, dos autorais, assim, de onde vem a inspiração, qual é o seu momento? Então, é nos devocionais. Nos devocionais, né? São nos devocionais. Sim, eu costumo dizer que a música é muito momento, né? Então, assim, muitas das minhas composições, elas vêm do devocional, sim, né? Às vezes o momento que a gente está ali e a inspiração realmente vem do céu, né? Vem do céu. Então, eu costumo conversar, até brinquei com o Léo uma vez, que teve uma música que eu estava, eu tinha acabado de sair de um devocional, eu estava no banho e aí eu comecei a matutar aquela letra que eu estava escrevendo e aí eu consegui colocar uma melodia. Eu parei o banho, peguei o telefone, gravei, depois eu voltei, porque a gente sempre, alguns anos atrás, a gente conversando sobre essa questão de composição, a gente sempre brincava. Olha, quando vier algo na mente, né? Quando vier algo, assim, realmente que Deus colocar no seu coração, você para o que você está fazendo e grava. Porque se a gente esperar ali cinco minutos... Você pode esquecer. Já pode esquecer. Então, assim, a gente tem que aproveitar a oportunidade. E falando, assim, sempre de louvor, né? No início eu falei, realmente, o louvor, ele mexe, né? A música, em si, em geral, mexe muito com as emoções. O louvor, então, ele vai no profundo da nossa alma. Sim. E quando a gente fala, né? Então, eu falo assim, que a música é um poderoso condutor, eu acho. Um condutor, assim, para tocar no coração do homem. Então, disso nós sabemos quão grande é a responsabilidade do ministro de louvor. Sim, muito grande. Muito grande. Muito grande. E que, né, tem que levar as pessoas, o ministro de louvor tem que levar, através, né? Sim. A um estado de adoração mesmo. Sim. E isso precisa de um preparo. Sim, preparo. Oração e meditação na palavra. Muita. Muita? Muita. A gente costuma falar que a gente tem que saber o que a gente está cantando, né? Porque quando a gente... O louvor, ele é palavra, né? Então, a gente tem que saber aquilo que a gente está cantando, porque se a gente canta, se a gente ministra algo que a gente, ou às vezes, não sabe o que está cantando, ou às vezes, não vive aquilo, a palavra se torna, entre aspas, vazia, né? Porque você não sabe o que você está entregando, né? E aí, você não sabe o que você está entregando, você não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade. Tem que saber, sim, o que está falando, o que está fazendo. E isso tudo a gente adquire nos devocionais, né? É leitura, é oração. É jejum. É jejum. É uma responsabilidade muito grande. Falei, Reis, né? A gente estava falando de oração, né? Que é a base de todo o ministério. Oração, meditação na palavra. E se o ministro de louvor, nós falamos também um pouco da responsabilidade que o ministro de louvor tem. Sim. E se ele deixa de praticar, né? Essa vida de devocional, de oração, isso ele acaba virando um profissional do púlpito. Sim, porque vamos pensar o seguinte, né? Se você, Deus te deu o dom de cantar, né? Se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, sua voz é bonita, sua voz é bacana, né? Eu ouvi uma pessoa me falar uma vez que quando a pessoa te perguntar isso, você fala assim, realmente sim, né? É graças a Deus por isso, né? A gente não tem que ficar acanhado. Mas a gente tem que entender que acima disso nós somos adoradores, né? Então, nós estamos ali para servir. E nós, sendo adoradores, né? Estando ali para servir, a gente tem que praticar isso. Porque senão vira só talento, né? Então, a partir do momento que a gente não tem esse devocional, não tem essa vida com Deus, a gente vira simplesmente meros cantores ali, fazendo uma apresentação, né? Então, quando a gente aprofunda na palavra e sabe aquilo que a gente está fazendo, sabe aquilo que a gente está cantando, a gente entende que nós somos adoradores, né? E depois disso, nós somos ministros, né? Então, antes de tudo, a gente está ali para adorar. O pastor, nosso pastor, né? O pastor Gilberto, vem falando isso constantemente, que a unção começa ali no púlpito, né? Com os ministros de louvores, com quem vai subir ali. Por isso, ele fala isso da importância da oração, de estar sempre meditando, orando e buscando essa unção. Então, Regina, antes da gente ir para um breve intervalo, né? Acho que você vai cantar para nós, né? Porque, afinal de contas, você é uma deck music, né? Essa música é de sua autoria. É de minha autoria. Essa música foi uma música que eu escrevi em um momento que eu estava... Fui para fora estudar, né? Eu costumo brincar que eu já fui sabendo que Deus iria me trazer de volta, mas eu fui de teimoso, né? Eu passei em uma federal, fui estudar engenharia fora e Deus me pediu minha faculdade, né? Para que eu voltasse e eu atendi o chamado dele. E essa canção foi escrita nesse meado e eu presenteei o elo com ela. Com ela? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Não quero mais viver pra mim Te entrego os meus anseios pra viver os seus Não tenho mais medo de ti Na presença do Pai eu deixo os sonhos meus E eu venho a diminuir E que o Senhor cresça Que tudo que eu fizer seja pro teu louvor Te entrego os meus planos pra viver os seus Que minhas veias sejam cheias de unção Vivendo na dependência da graça de Deus Hoje eu me alegro por estar aqui Um santo dos santos é o meu lugar E se passar presente neste ambiente Vem com a sua glória e não neste lugar Que tudo que eu fizer seja pro teu louvor Te entrego os meus planos pra viver os seus Que minhas veias sejam cheias de unção Vivendo na dependência da graça de Deus Hoje eu me alegro por estar aqui Um santo dos santos é o meu lugar E se passar presente neste ambiente Vem com a sua glória e não neste lugar Jesus O teu amor em mim Pra sempre em mim Jesus Meu coração a ti Meu coração a ti Pra sempre a ti Jesus O teu amor em mim Jesus Meu coração a ti Meu coração a ti Pra sempre a ti Que tudo que eu fizer Que tudo que eu fizer seja pro teu louvor Te entrego os meus planos pra viver os seus Que minhas veias sejam cheias de unção Vivendo na dependência da graça de Deus Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Voltamos Com a deck music Depois dessa canção maravilhosa Muito linda Reis né Reis né E voltando aqui né O que a gente estava conversando A gente sabe né E nós somos instruídos sempre aqui na igreja Tudo que a gente faz pro Senhor tem que ser com excelência Sim Nós falamos de oração Né O menino de louvor precisa estar em oração Meditação da palavra né Dedicando ao seu devocional Mas também tem que ter a técnica Tem O estudo da técnica Porque senão também não é com excelência Nós tivemos uma mentoria com o Tom Molinari né Que hoje pra gente é uma grande referência né No louvor na adoração hoje E não é um cara assim que é muito conhecido né Mas que é um cara muito eficiente no que ele fala né No que ele faz E a gente escandalizou um pouco quando ele falou sobre essa questão né A gente até brincou Porque a gente assim A gente até brincou que a gente é acostumado na assembleia A ter uma Como é que eu posso falar Algumas manias né Alguns costumes né E Ele foi e falou com a gente que é o seguinte O Léo até perguntou pra ele sobre a questão Olha como é que você faz aí na sua igreja Quando você vai convocar pessoas pro grupo de louvor Aí ele foi e falou assim Cara Primeiramente Se não sabe o que tá fazendo Não tem o dom pra aquilo A técnica pra aquilo não entra E a gente já escandalizou Aí ele viu que a gente deu uma escandalizada Ele falou assim Gente mas não escandaliza Por que que eu tô falando isso É porque isso é excelência né Isso é excelência pro reino A gente Realmente quando a gente vai fazer isso A gente tem que fazer com excelência mesmo pro Senhor né As coisas elas não podem ser assim Feitas de qualquer maneira né E aí a gente escandalizou E eu acredito que muita gente ainda escandaliza com isso né Mas se a gente for levar a finca assim na palavra mesmo Isso é verdade Tudo que a gente vai fazer pro Senhor A gente tem que fazer com excelência né Tem que ter a técnica né Que é o estudo Que são os ensaios Que são muito importantes Muito importantes Realmente né A gente não pode esquecer de nenhum detalhe Não pode É E Regine agora É Eu sei que os louvores Evangelizam Muitas pessoas Inclusive o meu marido Uma das coisas que evangelizou ele Foram os louvores Quando a gente namorava ele ouvia muito louvor Era dele assim Ele já ouvia E assim Isso foi bem antes dele né Converter e tudo E a gente sabe também O mover que louvor faz E queria que você comentasse Alguma experiência E comentasse a respeito disso Um pouquinho desse assunto É Eu Costumo né Estar sempre às vezes publicando algo né Que seja uma canção Agora nesse tempo de pandemia Que a gente não estava podendo Estar sempre nas atividades da igreja Saindo pra fora Pra outras igrejas Eu até gravei com os meninos um espontâneo São 25 minutos de muito louvor Muita adoração De pura música E os feedbacks são assim É muito prazeroso ver o agir né De Deus através da música do louvor Muitas pessoas que às vezes me mandam mensagem Falando que estava num momento difícil Naquela hora ali às vezes Estava pensando até em outras coisas né É Assim Coisas Coisas ruins né Coisas ruins né Coisas fúteis E às vezes viu aquilo ali É Assistiu E mandou mensagem Cara isso me deu um ânimo né Me deu uma esperança né E sempre às vezes Por causa de uma story Que a gente posta de 15 segundos A pessoa fala Cara meu dia estava complicado Eu ouvi isso Me trouxe esperança Então isso é muito gratificante né De ver que Deus Ele age mesmo através da música né Daí a gente até estava conversando aqui né No intervalo Que eu tive uma experiência de Ver uma pessoa falando que O louvor ele A música né Ela não salva Ela não cura Não liberta Que o que salva cura liberta É só a hora da pregação É só a hora da palavra né Né Mas o louvor ele é a palavra né Ele é a palavra Se ele não tiver a palavra Ele não é Não é louvor Então eu até queria Até trouxe aqui Eu queria usar justamente a palavra né Pra isso Aqui em 2ª Crônicas 5 Leia 4 versículos aqui Aqui no capítulo 5 Eles estavam transportando a Arca da Aliança né Pro templo E aqui no versículo 11 Fala o seguinte Então os sacerdotes saíram do lugar santo Todos eles haviam se purificado Estivesse ou não de serviço aqueles dias Os levitas que eram músicos Asafir, Emã, Gedutum E todos os seus filhos e parentes Vestiam roupas de linho fino E estavam de pé ao lado leste do altar Tocando símbolos, liras e arpas Cento e vinte sacerdotes tocando trombetas Os acompanhavam Os que tocavam trombetas e os cantores Em uníssono Louvaram e agradeceram ao Senhor Acompanhados de trombetas Símbolos e outros instrumentos Levantando as vozes e louvando o Senhor Com essas palavras Ele é bom Seu amor dura para sempre Nesse momento uma densa nuvem encheu o templo do Senhor Com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade ao seu serviço Pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus E eu acho muito bacana Porque eles falam que eles entoavam o louvor Dizendo o seguinte Ele é bom Seu amor dura para sempre E isso está onde? No Salmo 136 Asafir é um salmista? Lá no Salmo 136 vai dizer Louvai o Senhor Porque ele é bom E o seu amor dura para sempre Ou seja Eles entoavam palavra 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 E o louvor ele é palavra Ele cura sim Ele salva Ele liberta Ele salva Porque se ele não for Igual a gente falou alguns minutos atrás Se ele não tiver palavra Ele se torna uma apresentação Uma mera apresentação Então Ele se cura Ele liberta Ele salva Porque é a palavra De Deus Ele age através da palavra Ele evangeliza Evangeliza E muito Muito, muito A música hoje ela é muito A gente vê muitas pessoas sendo evangelizadas através da música Muito Muita gente que às vezes não teve nem contato com a igreja Nunca leu uma bíblia Mas às vezes de sentir De ouvir aquela música Ela fala Olha cara eu senti algo né Diferente Isso me encheu E eu quero conhecer mais disso né E ali começa esse processo de evangelização Eu te falei do Léo meu marido né Que é um exemplo E hoje E a gente está aí E como diz o nosso diretor Moisés também no intervalo O louvor também abre portas né Abre portas Abre portas Literalmente abre portas Esse caso a gente conta depois O Moisés Agora a gente vai chamar ele Só para contar esse caso E falando de louvor agora Tem algum Que te Tocou Profundamente até hoje Que falou com você Nessa sua caminhada A gente sempre tem algum especial né Que às vezes mexe mais Existe esse Tem Tem Assim a gente sempre tem Tem louvores que tocam a gente né Desde o início da caminhada até agora Mas tem um louvor que eu gosto muito dele E que realmente Me deu o ânimo nesse momento difícil Que a gente está passando de pandemia né E eu tenho o prazer de cantar ele sempre Então cantar com a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que vai deixar Essa luta me matar Desespero Desespero Me dominar Uma expressão Que seja A situação O controle sempre está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Que ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda Que a figueira não floresça E que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta E todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Que ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na vide Em que o produto da oliveira minta E todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na vide E que o produto da oliveira minta E todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Nós temos um Deus Que não vai deixar Essa luta nos matar E o desespero nos tomar Creia nisso em nome de Jesus A nossa alegria Ela vem do Senhor É muito lindo esse louvor mesmo Maravilhoso E reis Falando de pandemia Falando de várias coisas Momentos difíceis Mas Essa semana Você vai completar Mais uma primavera Deixa o meu filho ver Não fala nisso Vai contar a idade É Vai contar a idade, gente Eu falei assim Meu Deus, eu estou velha Primavera Diz meu filho Que essa linguagem pertence A você Completar É Mais um Você vai fazer 20 anos 20 aninhos E Hoje Vamos lá Um jovem 20 anos Evangelico Antes de tudo Cristão Sim Da Assembleia de Deus Da Assembleia de Deus Universitário Sim Sei também que você já Tem os seus negócios Já trabalha Sim E E é jovem Nesse mundo É difícil Como conciliar Sim É Torna difícil É As dificuldades Né Isso Sim Todos nós temos dificuldade Né Mas eu acho que o jovem Ele ainda tem um pouco Mais de dificuldade Porque Eu vi uma vez Um pastor falando E eu acredito muito nisso É Muitas pessoas Às vezes Crescem Né No Ali no No meio Né Crescem De um lar evangélico E às vezes Ela chega Na fase da adolescência Ela acaba Se desviando Do caminho Né Às vezes São Algumas pessoas Acabam se desviando Porque querem Né Querem experimentar Daquilo Outras pessoas Acabam se desviando Pela curiosidade Né Então assim O momento aí A gente pode falar De os 13 14 Até os 20 Anos Sim Tem uma É um tempo Bem difícil Né Tem várias Dificuldades Né Até porque A gente viu O pastor Gilberto Né Comentar No No último culto Que Muitas coisas lá fora Se a gente falar Que é Que é ruim A gente vai estar mentindo Né Porque não é Muito falar Para todos os jovens Que o melhor lugar É estar aqui mesmo Na casa do senhor Né Ninguém perde Em estar aqui Pelo contrário Né Só ganha Né Então assim A gente tem Muita Muita dificuldade ainda Mas eu creio Que a palavra de Deus Ela é bem maior Que isso tudo Né E não somos nós Quem convencemos Né É a própria palavra E Eu creio demais nisso É Eu acho que também Você fala Né Essas escolhas Né Que eu não me orgulho Depois no senhor Mas são todos os experiências Sim E que no final O que importa É que a palavra Aquela que fica Guardada Né Fica a sua palavra Guardada no meu coração Para mim não pecar contra ti É Eu te perguntei isso Porque hoje Todos nós somos Muito bombardeados Né Por tudo Muita informação Tudo muito rápido E eu imagino Para os jovens Né Eu já estou também Entrando na fase Com os meus filhos Nessa Já adolescência Um já na adolescência Outra na pré E eu sei que não é fácil Não é fácil Não é fácil Porque o que o mundo oferece Você fala Não é ruim Né Sim Mas eu creio muito Igual a gente está falando Muito de palavra Né Eu creio muito na palavra E a palavra Diz Ensina A criança Que ela deve andar E ela não se desviará Dele Né Então assim Tudo também tem um Um por trás disso Né Então assim É Hoje são muitas pessoas Que tem o privilégio De crescer aqui dentro Né Da casa do Senhor De nascer em besta evangélica E graças a Deus Muitas dessas pessoas Crescem Ouvindo a palavra Conhecendo Tendo esse hábito mesmo Né E a gente também tem Muita dificuldade Porque muitos Muitos jovens hoje Não Cresceram lá Cristão Ou às vezes Nunca frequentaram A igreja Né E é justamente Esse o nosso papel Né Aqui dentro Hoje nós temos aí Como a gente já falou O Ministério Elo Que é um ministério de jovens Né Então a gente preza muito isso Né Resgatar os jovens Porque O mundo está precisando disso Né Tem muita gente Né Perdida Que tem chamado Como se ontem mesmo Eu estava conversando com um Né Que foi dos nossos aqui E que está De novo aqui com a gente Né Fiquei muito feliz De saber disso Porque é pra isso Que a gente está aqui dentro Né A gente está pra servir A gente está pra adorar E também pra levar a palavra Pra alcançar outras vidas Né E Não somos legais, né A gente também se diverte, né Fala, não é legal É que é só A gente também se diverte E a gente não sente falta, né Lá fora, não Não sentimos graças É muito bom, né As pessoas têm que vir Quebrar aquele preconceito Sim E provar um pouquinho disso aqui, né Sim E Reis Nós vamos ter que encerrar por aqui Nosso tempo está acabando Né A gente ficaria aqui Muito mais tempo Ouvindo várias canções Se louvando Mas aí eu queria Que você encerrasse, né Eu já vou me despedir Depois você vai encerrar E se despedir também Beleza Né Um grande abraço Pra todo mundo Que nos acompanha Continue acompanhando Toda a programação Da ADEC TV Nós também estamos lá No Youtube Vai lá Todos os quadros Vão pra lá E nós devemos nos apresentar Ao Senhor Como obreiros aprovados Está lá em 2 Timóteo Obreiros aprovados Pelo Senhor É Deus deu a cada um de nós Dons e talentos Mas pra sua própria glória E Ele deseja Que a gente use os dons E os talentos Pra honrá-lo Né Ele nos deu Pela graça Pela grandiosa graça dele Então é tudo dele Pra ele E por ele Deus os abençoe Feito Neste sua vida Sem eu merecer Sem culpa e sem pecado Se entregou Em poder e majestade Ressuscitou Entrego toda a minha vida A ti Senhor E tudo que eu fizer Seja pro teu louvor E tudo que eu tenho E tudo que eu sou Eu entrego a ti Senhor E eu entrego a ti Senhor E eu entrego a ti Senhor E eu não quero honrar E eu não quero honrar Que eu venha assumir E o Senhor aparecer E eu não quero prata Só quero servir E eu não quero E eu não quero E eu não quero honrar Que eu venha assumir E o Senhor aparecer E eu não quero prata Só quero servir E servir a você Amém Amém